Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. A polêmica decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado bolsonarista Fernando Francischini, abriu uma crise das grandes dentro do Supremo Tribunal Federal. A reação dos demais ministros foi forte, porque Nunes Marques derrubou monocraticamente uma decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, que tinha decidido punir o parlamentar pela disseminação de fake news contra o sistema eleitoral. O clima dentro do Plenário do Supremo neste momento é pela derrubada do voto de Nunes Marques. Isso porque há um entendimento entre os demais magistrados de que ele agiu com o objetivo de agradar o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a capa de Veja desta semana pega carona na privatização da Eletrobras para levantar uma discussão sobre a importância dos processos de privatização aqui no Brasil. Você pode conferir a reportagem completa na nossa revista impressa ou lá em veja.com ou na semana que vem tem mais Giro Veja. Lembrando que o Giro é um oferecimento do BTG Pactual e que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube para ser avisado assim que eu entrar no ar. Um bom fim de semana a todos vocês e até a semana que vem.